Vamos, rapaziada, pra quem não sabe, eu sou o Xande E mano, logo de início, antes de eu mostrar as 10 dicas infalíveis pra você ser o melhor impostor do Among Us Galera, o melhor impostor do Among Us Eu quero falar pra vocês simplesmente deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E simplesmente, mano, por favor, acupam o canal aí porque vai ter outros vídeos de Among Vai ter várias coisas aí pra vocês diferentes nesse meio tempo A primeira dica que eu dou para todos os impostores é que simplesmente, quando vocês forem matar alguém Busque sempre uma sala fechada, como é a própria elétrica, como a segurança, né, a sala de câmeras Ou até, inclusive, tipo, as upper e as lower engines, né, o reator de cima e o reator de baixo Porque você, como impostor, pode trancar essas salas e pegar a vent Você pegando a vent, você some dali e não dá indícios de que você é impostor Isso parece até ser muito óbvio, galera Só que não é tão óbvio assim porque tem muita gente que não faz a mínima ideia do que é isso, sabe? Como eu vou fazer isso Então, realmente, galera, pensa muito nisso porque é uma dica infalível e basicamente é isso Outra coisa, segunda dica, galera Saiba usar as ventes, velho Porque as ventes é o que vai mais te ajudar no jogo inteiro As ventes são, tipo assim, uma explosão de coisa As ventes, elas ajudam você a se livrar do crime Ou seja, você pode matar alguém e entrar pela ventes e sumir Ninguém vai ter indícios de você em momento algum, entende? Então, as ventes aí, saiba utilizá-las Saiba, tipo, de tudo mesmo Terceira dica, galera, é de você sempre estar acompanhado No início do jogo, acompanha uma pessoa que você não vai matar, entendeu? Acompanha uma pessoa que você não vai matar E você pode até pensar, ah, mas não vai ter momentos que eu vou ficar sozinho É óbvio que vão ter momentos que você vai ficar sozinho Só que, tipo assim, por exemplo Você pode ficar acompanhado de uma pessoa o tempo inteiro Enquanto você tá de um outro lado do mundo, né? Por conta da ventes É o corpo do lado do outro lado, entendeu? Então, tipo assim, outra coisa que também é bem interessante É vocês buscarem matar outra pessoa Tipo assim, matar o seu creomate Né? O seu tripulante Em lugares onde não tem ninguém Porque daí você pode, por exemplo, chamar reator Por exemplo, eu matei o cara lá na navegação E eu chamei, simplesmente, no reator Eu chamei a sabotagem no reator Todo mundo vai em direção ao reator E não vai perceber o corpo que tá na navegação Você acompanha as pessoas que estão indo pro reator Tá? Não esquece Você acompanha essas pessoas Por quê? Porque se eles notaram que você não tá lá E encontraram o corpo lá na navegação depois Você ferrou, amigão Seguinte, eu tô só jogando essa partida aqui por jogar mesmo Só pra, tipo, explicar pra vocês algumas dicas e tal Tipo assim, se eu não jogar nada aqui É só porque eu tô explicando pra vocês E o vídeo aí é por entretenimento, tá? Outra dica bem legal pra vocês É que vocês sempre se abram na hora dos debates Nos debates, galera, é crucial demais Vocês chegarem e falarem assim Ah, tal, eu vi tal coisa Não acusa ninguém Não acusa ninguém Ninguém, 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 ninguém Galera, você tem que manter total sigilo Não acusa ninguém Porque você acusar alguém Vai fazer com que as pessoas, depois que expulsem ela Mesmo que, tipo assim, não tenha identificação de impostor Porque tem, tipo assim, os jogos que você não consegue ver que é um impostor Tipo assim, o impostor, por exemplo Alguém é ejetado Só que não fala se ele é um impostor ou não Quando fala que ele é um impostor ou não Fica bem melhor Só que, tipo assim, pra o jogo ser mais competitivo Eles tiram essa opção E não dá pra ver a partida aí Então, tipo assim, se você acusa uma pessoa E, por exemplo, tá acabando o jogo E não era a pessoa Os caras vão em direto e você mesmo Até você pode ser até tripulante Entendeu? Então, não acusa ninguém fácil, assim Acuse com fatos e não com coisinhas, sabe? Tipo assim, ai É, vou acusar com coisas que não são fáceis Que não são reais Isso não vai funcionar Isso vai trazer dor de cabeça pra você E você vai perder o jogo fácil Só por conta disso Então, presta muita atenção aí no que você for fazer Vou ter coisa que eu aconselho vocês Demais da conta Nossa, olha a situação desse jogo, galera Olha a situação desse jogo Volta, volta no quê? Vamos lá Vamos ver a discussão desse jogo aqui Outra dica Muito legal também É você decorar todas as tasks do mapa Se você decora todas as tasks do mapa Vai ser muito mais fácil de você mentir Se você decorar os locais do mapa E as tasks Por exemplo, você pode inventar uma história Improvisadamente Que você estava em algum lugar Só tem que tomar cuidado Pra você se certificar De que não tinha nenhuma pessoa lá Pra comprovar que você realmente estava Porque se a pessoa passar ali e falar assim Mas eu não te vi Então logo aí eles já vão perceber a charada Muito difícil Essa parada é muito difícil Eu vou botar de vermelho aqui de novo Porque eu estava com o verde Mas eu acho que o verde matou o rosa Se não for o vermelho Se não for o vermelho É simplesmente o verde escuro e acabou o jogo Depois dessas dicas que eu já mandei pra vocês Tem umas extras que são bem legais também Uma coisa que também te inocenta, galera É você simplesmente buscar Pegar pessoas que já são inocentes Tipo assim, pessoas que o cara falou assim Cara, eu tenho certeza que ele é inocente Eu tenho certeza Essas pessoas Você vai lá e ó Entendeu? Porque você tirando as pessoas que já são inocentes Vai sobrar as pessoas com suspeitas E daí você vai ganhar mais chance ainda De você ganhar a partida, entendeu? Você vai ganhar mais chance de ganhar Ou seja, você vai conseguir tirar Uma pessoa que não é suspeita E deixar os suspeitos entre o jogo, entendeu? E deixa os suspeitos pra lá, entendeu? Só vai fazendo a tua E não dê Tipo assim, se suspeitar de você Você tem que se explicar Você tem que se explicar Porque se você não se explicar Já era, amigão Você tomou e bonita Outra situação que também dá pra falar aqui nesse vídeo, né? Rapaziada Busca também Sempre trancar em lugares que não tem nada a ver Entendeu? Tipo assim É... Eu tô na cafeteria e do nada Tranca elétrica, por exemplo Por que um impostor que tá na cafeteria Trancaria elétrica? Principalmente em situação de um impostor O cara ele vai começar a suspeitar De quem tava na elétrica e trancou ele Entendeu? Então é uma coisa muito sinistra de verdade Uma coisa, tipo assim Vai valer pra tudo Outra dica também Infalível É caso você seja um impostor E você seja ejetado Se você for ejetado e você é impostor Cara, você vai fazer a play Por que eu falo que você vai fazer a play? Porque é você que vai fazer as sabotagens E vai trancar as coisas Saindo dessa dica Tipo assim A play do impostor fantasma É basicamente você fazer as sabotagens E tipo assim De trancar as coisas Por que, Xande? Por que isso vai ser legal? Porque o seu outro amigo impostor Por exemplo Tá na elétrica E só tá ele e mais um Você vai lá e tranca a elétrica Certifique-se de que não tinha ninguém Sabendo que ele entrou na elétrica A pessoa sabendo que não tá na elétrica Não vai suspeitar de nada E também O seu amigo impostor Tem que tomar cuidado Nas ventes Galera Outra dica Muito da hora Se você entrou numa vente Eu aconselho que vocês fiquem nela Fiquem e não saiam Entendeu? Não saiam É o meu conselho Tá? É minha dica Se a pessoa chegar pra mim e falar assim Xande, não acho legal isso daí É coisa sua Mas pra mim É muito melhor Você ficar dentro da vente Porque ninguém vai suspeitar de você Você não vai fazer Kill nenhuma Porém, mano Porém O seu outro amigo impostor Vai tá jogando enquanto isso Entendeu? Enquanto ele estiver jogando Ele pode pegar mais um E daí vão reportar os corpos E não vão ter visto você Entendeu? Por um lado é ruim Por um lado é bom O lado ruim é você improvisar Depois disso Porque, por exemplo Você tava na vente o tempo inteiro Você estando na vente o tempo inteiro Você basicamente Não vai ter como comprovar É que você fez alguma coisa Você vai improvisar Mas se alguém Tiver passado pela região Aonde você tava Você se ferrou Você se ferrou de verdade Então também Olha assim Por exemplo Você tá na Você tá na Sematona elétrica Você vai pra vente da segurança E logo em seguida Vai pra vente do reator Entendeu? Você vai na vente do reator Você indo na vente do reator Você pode ficar lá O tempo todo Só que você vai perceber Quando alguém passa no corredor E se alguém descer do corredor Pra upper engine Pra o reator de baixo Vocês basicamente Vão ter uma noção Uma leve noção Pelo menos De que ele ficou Na upper engine Entendeu? Que ele ficou no reator de baixo E que você não pode inventar Uma história lá Entendeu? Você não pode falar Que você tava na upper engine Na lower engine No reator de baixo Você não pode falar Porque ele passou por lá E ele veria você Entendeu? Eu teria te visto Se você tivesse realmente passado Então Ó Dicas de ventes aí Completas também Outra dica Muito legal Caso você esteja Enxamada Enxamada A coisa fica mais tensa ainda Porque geralmente Eu vou mostrar pra dois modos de jogo O modo de jogo Que vocês ficam totalmente desmutados Ou seja Você fica falando o tempo inteiro No jogo Não acusando ninguém Não falando a cor de ninguém Entendeu? Mas você fica falando o tempo inteiro Na questão da resenha Entendeu? Tá enxamada o tempo inteiro O que eu aconselho vocês fazerem É tipo assim Não ficar quieto Não fica muito quieto Porque isso vai dar indícios Que é você E não faça coisas diferentes Porque galera Teve uma vez que eu era impostor E eu tava quieto Praticamente o jogo inteiro E eu comecei a cantar Do nada assim Quando eu eliminei um carinha Entendeu? Daí eu entrei na vente Daí Logo em seguida Cinco segundos depois Encontraram o corpo na elétrica E voltaram em mim Era eu E a gente perdeu a partida E falaram que era O que eu tava cantando Então Não faça coisas inusitadas Seja natural Afinal Como eles vão saber Tipo assim Que você é o impostor Se você for natural Se você agir como um tripulante Então a última dica Foi essa galera Basicamente Se você é um impostor O melhor jeito de você ganhar a partida É você agir como um tripulante Essas foram as dicas Tomara que vocês tenham gostado Muito aí Tá? Isso vai fazer você melhorar Seu jogo 100% E também Ó Essa aqui é extra Essa aqui é extra Porque eu acabei de lembrar Galera Se tá numa situação de jogo Onde tenham Tipo 10 pessoas No jogo ainda E simplesmente detonaram a elétrica Pra você ir lá Acender a luz de novo Não vai Não vai Deixa outras pessoas irem Continua fazendo suas tasks E sempre acompanhado de alguém Isso aí é uma dica de tripulante mesmo Tá? E impostores Impostores aí Que estão assistindo o vídeo Sempre vão Sempre 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 Por quê? Por quê eu tenho que ir lá? Porque se você consertar Vai dar Vai dar tipo assim Lógico que não vai comprovar nada Mas já é um ponto a mais Pra você Sabe? Tipo assim Ah Ele consertou a elétrica Entendeu? Ele foi lá de cima Foi aqui embaixo E consertou a elétrica Então é isso galera Muito obrigado por assistir aqui Espero que vocês tenham gostado demais Deixa muito like aí embaixo Por favor Clica nesse botão de like Porque isso me ajuda muito E eu quero muito Bater os 20 mil inscritos Por isso Se inscreva no canal Ativa o sininho aí Caso vocês queiram mais vídeo among Comenta aí embaixo Beleza? Que eu vou trazer Caso vocês queiram Então é isso rapaziada E muito obrigado pelo vídeo Mano Valeu! Tchau